Fizemos um bom jogo, é claro que temos que com certeza evoluir, continuar melhorando, mas fizemos um bom jogo, eu acho que com 1x0 poderíamos até ter feito mais gols, mas eu acho que sempre bom vencer, independente de estar jogando bem ou não, o importante é vencer e hoje a gente venceu, agora vamos descansar e pensar nos Estados Unidos. Jogo difícil, a gente tem que estudar a equipe deles e se Deus quiser ter mais uma vitória.